Hoje estamos com nós com o João Amorim. Vamos falar um bocadinho acerca de até que ponto é que nós podemos deixar que o medo ou as coisas que nós ouvimos acerca de determinado sítio baseado em algo que possa ter acontecido, até que ponto é que nós devemos deixar isso dominar ou não aquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer. Fiquem por aí. Olá João! Olá! Como estás? Está tudo. E tu? Eu estou bem, obrigado. Então o que é que estás por aqui? Não, não vamos começar assim, obviamente. João, nós não vamos fingir que não nos conhecemos, obviamente. Nós vivemos os dois na mesma cidade, apesar de tu não passares... É um bocado estranho falando assim, não é? Tipo em modo de entrevista. Porque felizmente para ele e infelizmente para mim, que temos passado muito tempo juntos. Queremos voltar agora a dar a vista disso. Opa, como tu saberás, não sei se tu se tu viste na dedicatória que eu te fiz no livro que que tu me compraste e que eu te entreguei hoje. Não, não vi. Assim, não estava a esperar que visses porque também fui-te apanhar para vir para aqui. Mas acho que uma das cenas que nós por acaso nós calhou-nos de ser pessoas que somos viajantes mas isto que eu vou dizer também se adequa a vários tipos de ramos. Mas uma das cenas que nós às vezes fazemos, seja para uma pessoa ou para dez, é oferecer um bocadinho motivação para as pessoas fazerem aquilo que elas realmente querem fazer e acho que nesse aspecto tu tens um percurso que é esquisito para mim dizer-te isso porque és meu amigo, admirável e acho que é uma cena que eu admiro em ti a capacidade que tu tens de realmente motivar as pessoas e de fazê-las crer que é possível elas fazerem aquilo que realmente querem fazer porque muitas vezes as pessoas sentem-se bloqueadas. E como tal eu acho que a tua história inicial é muito mais romântica que a minha porque andavas aí a bater mal eu não andava a bater mal estava fixe como psicólogo mas um dia decidi fazer outra cena qualquer e então fui fazer outra cena qualquer mas para ti tu tiveste um bocadinho um ponto de viragem mais crítico não foi? Sim para além do mais eu virei mais cedo virei mais cedo que tu não é? Porque quando tu tiveste esse ponto de viragem tinhas que idade Tinha menos de um ano que tu tens agora Yeah, pois eu tinha 20 e quase não sei não me lembro só mal com datas mas sim de facto eu entrei num curso de faculdade porque sim um bocado à toa e e fiz o curso curto e boé porque safava bem nunca tive muitas dificuldades para o bem e para o mal nunca tive muitas dificuldades em estudar ou o que quer que seja desse género na faculdade na escola e portanto fiz o curso mais ou menos na boa e quando comecei a trabalhar é que que me apercebi que não estava bem comecei a trabalhar comecei a estagiar a fazer o estágio o estágio do mestrado e depois e aí no estágio é que eu percebi que não estava mesmo no sítio certo para além de estar a trabalhar estava a trabalhar sem receber estava a trabalhar a fazer parte do currículo e e estava mal não curti o que fazia já contei um bocado desta parte da minha história no no maluco beleza mas não foi não foi tão a fundo mas a verdade é que e cada vez com o tempo a passar eu percebo que de facto se calhar estava numa talvez numa situação de depressão ou próximo disso e foi um bocado eu costumo dizer que foi um bocado por um lado também tenho sorte e acho que foi um bocado essa situação desesperante que me levou para um sítio completamente diferente daquilo onde eu estava porque ao contrário de ti também quando tu tomaste a opção de ir viajar tu já conhecias uma série de pessoas que tinham essa essa história de vida por assim dizer eu não conhecia ninguém não te conhecia a ti ainda não conhecia mesmo ninguém que tivesse tomado uma decisão a minha ideia ainda no inconsciente estava um bocado que o pessoal que vai viajar e que vai que vai curtir a vida toda é pessoal maluco ou pessoal que não quer fazer nada e eu não me queria associar a essa ideia porque eu achava que eu não queria muito ser maluco e não queria muito passar o resto da vida sem fazer nada só que não curtei o que estava a fazer não sabia para onde é que me havia de virar mas tinha assim uma ideia de que viajar podia ser podia ser uma resposta se bem que lá está como disse há bocado não tinha não tinha nenhuma referência não sabia de um tio meu ou de um amigo meu que tivesse feito essa experiência portanto foi era assim tinha essa luz mas estava assim um bocado à toa e foi nessa altura que conheci uma associação que tem um uma influência positiva acho eu na educação super positiva na educação hoje em dia dos nossos jovens que é a associação GAPIR Portugal que quer promover este conceito de antes ou depois ou durante a faculdade ou quando quer que seja parares para fazeres uma experiência diferente que te valorize e que te dê autoconhecimento que aprendas um bocado mais sobre ti para depois poderes tomar qualquer que seja das decisões que queres tomar com mais consciência e eu precisava disso precisava de me conhecer melhor porque eu sabia que não gostava de bioquímica que era o que tinha estudado mas não fazia a mínima ideia do que é que gostava que ainda era o pior era tipo ok eu não gosto de bioquímica mas o que é que eu gosto não sei e tinha essa luz de que se calhar viajar por alguma razão e depois quando conheci esta associação percebi talvez por causa disto porque viajar comecei a saber explicar melhor as coisas já viajar pode-me dar autoconhecimento pode-me dar experiências fixas que me ajudem a perceber o que é que eu gosto e de facto foi um bocado o que aconteceu não foi fácil esta realização também no início menos fácil depois quando conheci a associação começou a ser um bocado mais fácil perceber que se calhar podia ser um caminho para mim mas foi sempre difícil porque sentia-me um bocado normalmente nós gostamos de dizer ah somos diferentes eu sou diferente tu és diferente e essa é uma cena fixe não é ser diferente é fixe que nós não sejamos todos iguais mas eu sentia que ser diferente naquele momento era uma merda porque eu não queria ser diferente eu queria ser igual aos meus amigos que estavam ali a trabalhar e estavam bem e eu queria estar bem e não estava e isso pá era difícil para mim e passei um passei um bocado de desespero nessa altura que não conseguia igualar a ninguém por assim dizer e não conseguia encontrar uma referência em ninguém mas mas já esse momento de desespero motivou-me a procurar esta resposta na viagem e foi um bocado que viajava candidatares como é que funcionava sim a associação gap year faz uma série de eventos ao longo do ano palestras agora tem uma cena muito fixe que vai às escolas falar sobre sobre o gap year sobre esta cena de parar e viajar e não sei o quê e na altura pela primeira vez faziam uma coisa que agora fazem todos os anos que é dão uma bolsa para uma ou duas pessoas irem viajar durante meio ano é de seis meses a nove meses acho eu tu tens de candidatar à bolsa com um projeto tens de convencer basicamente o pessoal da associação que és a pessoa ideal para ganhar esse projeto esse ano e a associação dá-te dinheiro para tu ir viajar para tu fazeres o teu gap year e na altura eu concorri com a Tamara com um projeto que hoje em dia continua a ser o nome que eu uso nas redes sociais que é Follow the Sun porque nós fomos para a América Latina começamos no sul a viajar íamos a atravessar o continente todo até ao norte e fomos sempre no verão em cada país onde estávamos saímos de Portugal no verão voltamos para Portugal no verão íamos a seguir o sol daí o nome Follow the Sun não é só porque eu me lembrei ou porque ouvi a música do Xavier a gente manda essa música e diz olha lá é por causa disto não não é por causa disso foi por causa dessa ideia criamos essa ideia desse projeto de ir viajar e é alto clichê dizer que mudou a minha vida mas mudou a minha vida porque hoje em dia o que eu faço não tem nada a ver com aquilo que eu estudei que foi bioquímica e o que eu faço é eu sou líder de viagens ou seja levo pessoas a viajarem comigo o Unas e o Marco foram viajar comigo à Guatemala nós temos um documentário no Youtube sobre isso sobre o tal aqui no canal do Moleculeiro exatamente mas também faço outras cenas eu uso um bocado tento usar um bocado o Instagram para como tu disseste no início influenciar positivamente na minha forma de ver as pessoas a viajarem a irem à procura destas respostas tal como eu fui seres a referência que te faltou sim seres para alguém a referência que tu não tiveste então que foste fazendo as tuas viagens és guia também para Guatemala e para alguns sítios e o ano passado chegou a altura de porque é que pensaste de ir para o Sri Lanka sim o ano passado eu fui eu fui tinha decidido ir viajar com um amigo meu com o Rui e eu queria ir para o Irão e ele não queria muito ir para o Irão e eu estava naquela então vamos encontrar aqui um equilíbrio e o Sri Lanka foi assim um bocado tipo entre tudo que nós gostávamos de fazer eu por alguma razão tinha o Sri Lanka na minha cabeça e alguém me tinha dito já o Sri Lanka daqui a uns tempos vai ser muito turístico agora é uma altura fixe para ir não sei o quê aquilo entrou na minha cabeça e portanto eu decidi ir para lá decidimos os dois ir para lá assim um bocado por impulso foi não foi nenhuma razão assim específica mas foi isso mas depois no Sri Lanka em si não queríamos fazer uma viagem óbvia e um amigo meu tinha-me falado que tinha uma ideia de ir à Índia e de alugar um tuc-tuc para viajar na Índia e eu era altamente ir ao Sri Lanka porque eu digo vai de vez Sri Lanka e vou tentar dizer Sri Lanka mas era altamente ir ao Sri Lanka e alugar um tuc-tuc e fazer o Sri Lanka todo de tuc-tuc e foi o que nós fizemos alugamos um tuc-tuc se põe em casa existem empresas que tu podes chegar lá e alugar um tuc-tuc eu nem sabia que isso era uma cena até te fazeres pois mas nem eu até esse meu amigo falar e eu pensar olha eu vendo a cena mas de facto eu acho que tu podes chegar lá e alugar um tuc-tuc a um gajo qualquer ou num sítio qualquer mas existem lá especificamente existe uma empresa muito fixe organizada que se calhar acabas por pagar um bocado mais mas a segurança para mim pelo menos que me dá em saber que estou a fazer uma cena organizada e que não me vão chular no final compensa o pouco que nós pagamos mais nós basicamente acho que pagamos 16 dólares por dia a dividir por dois depois em gasolina nós fazíamos 20 quilómetros mas gastávamos 2 dólares cada 3 dias estás a ver era bem barato quantos quilómetros é que fizeram? aquilo tinha quantos quilómetros? nós fizemos para 2 mil quilómetros 2 mil e tal quilómetros 2 mil quilómetros de tuc-tuc sim porque fomos um bocado para o norte e depois fizemos tipo uma volta inteira foi bué logo no primeiro dia fizemos para 600 foi assim 600 quilómetros de quê pai? 12 horas? foi bué aquilo tinha um limite de 45 quilómetros por hora ou 40 e nós andávamos sempre tipo a 60 passávamos sempre pelos tuc-tuc os tuc-tucs todos apitávamos para o pessoal que passávamos e dizíamos adeus quando eles viam dois brancos porque há uma cena engraçada do Sri Lanka é que tu na América Latina tu podias ser colombiano eu podia ser sei lá chileno qualquer cena mas tu no Sri Lanka se és branco não és lá e quando os gajos vêm dois brancos a conduzir um tuc-tucs passavam se deliravam e portanto nesse aspecto compensou bué mas esta viagem teve um uma cena interessante que fez com que a viagem fosse mais especial do que propriamente só o facto de nós termos feito tudo tuc-tuc eu no dia nós tínhamos comprado o voo para uma segunda-feira que foi a segunda-feira a seguir ao domingo de Páscoa e o domingo de Páscoa do ano passado foi aquele dia em que explodiram uma série de bombas no Sri Lanka e e morreram bué pessoas não foi em igrejas não foi? foi em igrejas católicas foram supostamente muçulmanos malucos que que explodiram com uma série de igrejas católicas com alguns hotéis acho eu e e foi no domingo de Páscoa foi direcionado nesse aspecto para turistas e para católicos e pá e foi intenso eu lembro-me ou seja no Sri Lanka são 5 ou 6 horas a mais já não me lembro e lembro-me portanto nós no no sábado fomos sair eu acordei no domingo de manhã com um boé de mensagens de amigos meus e o telemóvel sempre a tocar eu não estava a perceber e fui a ver depois fui ver as notícias e vi que que aquilo estava a acontecer e foi intenso foi intenso porque nós tínhamos voo para o dia a seguir como eu disse e e estava eu estava tranquilo pá aquilo aconteceu até contigo um bocado aprendi muito a pensar em probabilidades e pensei ah morreram muitas pessoas mas num país com 30 milhões de pessoas olha lá o que é a probabilidade de isto acontecer comigo é baixa e eu também não vou para um hotel de 5 estrelas de certeza portanto eles não vão ao hostel mais rasca de Colombo explodicam ninguém e estava mais ou menos tranquilo só que a verdade é que nós nessa segunda-feira em que estávamos a chegar ao aeroporto e a deixar as malas estava estava o pessoal da Emirates a olhar para nós com cara de o que é que vocês estão a fazer para onde é que vocês vão vocês não viram as notícias e nós fomos ver as notícias e tinham acabado de explodir mais não sei quantas bombas tinham sido encontradas tipo 200 detonadores não sei a onde pelo país todo portanto aquilo não foi uma cena explorada e que era uma cena planeada e que e que podia ter acontecido mais acabou por essas bombas que se explodiram acho que foram explosões controladas de coisas que eles descobriram tal como os tais 200 detonadores ou não sei o que foram cenas que o pessoal foi descobrindo mas aí nesse momento em que o pessoal começou a questionar o meu ato de querer ir eu próprio senti ali um impacto de o que é que eu estou a fazer eu não o que é que eu estou mas foi mesmo isso o que é que eu estou a fazer era a pergunta que eu queria eu próprio queria responder a mim porque assim eu eu sabia que se fosse provavelmente não ia morrer portanto sabia também estrategicamente e para ser sincero sabia que eu tenho um instagram onde partilho as minhas cenas e quero que o pessoal veja e quero que o pessoal me siga quero que o pessoal goste e sabia que isso ia ser fixe para o pessoal seguir porque ia estar curioso não é um tuga vai para lá numa altura das explosões o que é que vai acontecer o que é que as pessoas estão a achar sabia que mediática ia ser mediático pronto mas eu não queria ir por causa disso eu não queria que a minha vontade de ir fosse essa estratégia de deixa-me ir aproveitar desta situação e curtir já que o pessoal já morreu e agora vou lá para eu curtir e ganhar exposição com isso não queria que fosse isso portanto não queria decidir ir por causa disso mas também não não queria deixar de ir por causa disso nem por causa de medo nem por causa de outra razão qualquer e então a verdade é que o pessoal da Emirates disse olha vocês podem decidir demorar o tempo que quiserem decidir podem adiar o voo para amanhã amanhã podem adiar o voo outra vez e eu lembro que liguei a ti liguei a mais uma série de amigos meus a perguntar o que é que eles achavam o que é que ele devia fazer ou não devia fazer e foi engraçado que no momento em que eu lhes disse assim olha quero adiar o meu voo para amanhã no segundo a seguir já tinha decidido que ia e foi e foi fixe porque não fui não fui por orgulho não fui por interesse pensei no assunto e fui e de facto como tu já sabias e como eu próprio já sabia foi brutal foi a melhor decisão que eu podia ter feito nós como falaste há bocado gostamos de saber que podemos ter um impacto positivo nas pessoas que nos seguem e influenciar as pessoas positivamente a fazerem tomarem decisões fixas a viajar o que quer que seja e eu através do feedback que ia recebendo das pessoas que me seguiam e das pessoas que me passaram a seguir eu sei que influenciei pelo facto de ter ido influenciei muita gente a não deixar de ir ao Sri Lanka e muitas outras pessoas a decidirem ir ao Sri Lanka porque de facto foi uma experiência espetacular e claro que isso é uma gota num oceano mas essas pessoas influenciarem outras pessoas essas sim rapaz na verdade obviamente há sempre o seu termo não é? e tu falaste em probabilidades e falaste-lhe bem que se nos dizem que morreram 10 pessoas num determinado país 10 turistas o número 10 não nos diz nada queremos saber se é 10 em 20 se é 10 em 100 10 em 10 milhões e se eles estivessem a matar turistas todos os dias tu provavelmente não ias a probabilidade ia continuar a ser ínfima mas era um ínfima significante e a cena é que as pessoas deixando obviamente pesando as coisas não é? tipo ah que feliz vamos a ver mas as pessoas deixando de ir por causa de uma coisa desta de acontecer faz com que o mesmo evento é que faz com que os locais daqueles sítios sejam penalizados duas vezes com o sofrimento e depois com o turismo o turismo cresceu 90% nos meses depois de isso ter acontecido num país que não é exatamente a Noruega que eles eu não sei qual é a porcentagem eles dependem muito do turismo mesmo e portanto o impacto portanto é positivo que as pessoas não deixem de ir porque de facto eles dependem muito do turismo e queriam-nos bem lá um dos meus medos era que eles não quisessem que nós lá estivéssemos mas eles queriam que nós lá estivéssemos se bem que foi interessante porque esse medo que eu inicialmente tinha em ter ido perdi mas voltei a ganhar um bocado mais tarde porque porque de facto nós como eu disse andamos por lá sempre de tuc-tuc e uma das vantagens de andar de tuc-tuc é que tu podes ir para onde quiseres não dependes de ninguém não dependes de autocarros que vão para aquele sítio podes parar onde quiseres podes falar com quem quiseres e uma das cenas nós a certa altura houve um dia que vimos uma aldeia qualquer na montanha e decidimos ir até essa aldeia e chegamos para aí a meio e já era tarde porque estávamos sempre a parar e vimos assim uns campos de arroz e decidimos olha, era aquilo que parece um sítio bonito era fixe se dormíssemos ali à frente tinha um rio e então voltamos para trás paramos na aldeia e começamos a tentar falar com o pessoal lá da aldeia ninguém falava inglês nós obviamente não falávamos já não lembramos qual é a língua lá mas não falávamos e eles começaram a perceber mas perceberam o que é que nós queríamos nós queríamos ficar a acampar nos campos de arroz e dizíamos mostramos a tenda queríamos ficar a acampar ali e eles começaram a dizer que não podíamos por causa dos elefantes 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 há muitos sítios que diz hotel mas é um restaurante eles dizem hotel não sei porque é que dizem hotel mas é restaurante mas é tipo é um hotel é um restaurante e um hotel não, não, não é só um restaurante diz hotel mas é um restaurante e nós fomos ao restaurante e estava lá um senhor que falava inglês e nós perguntamos olha, nós podemos ficar aqui é na boa e o gajo disse sim, sim, é na boa vocês o sítio onde nós queríamos ficar era precisamente para trás da casa dele queríamos deixar lá o tuc-tuc ir a acampar para trás para o terreno dele está-se bem acabamos por comer lá com ele e ele disse que nós podíamos ficar e nós decidimos ficar e foi engraçado porque mal nós decidimos ficar e começamos a montar o acampamento vieram dois gajos assim meio emborrachados mais algumas pessoas da aldeia que nos disseram que era o presidente da aldeia e o filho não sei o quê e nós estávamos a falar com eles perguntaram o que é que nós estávamos lá a fazer porque eles diziam sempre Sri Lanka big problem big problem bomb explosion os gajos falavam sempre disso e era engraçado quando nós dizíamos que tínhamos ido para o Sri Lanka depois das explosões eles ficavam admirados e super agradecidos por nós termos tomado essa decisão e perguntavam-nos sempre are you muslim? é claro que havia ali um preconceito não era you muslim? no, no, we are not muslims where are you from? Iran, Marroco tinham aquela ideia que podíamos ser muçulmanos e ser de países muçulmanos e nós dizíamos que éramos de Portugal não é que eu acho que isso tem influência nenhuma obviamente mas pronto falávamos um bocado ali com o pessoal explicávamos porque é que estávamos ali e fizemos isso com eles e passou foi fixe passado um bocado chegou mesmo a polícia e a polícia estava a mais xera mal chegou lá e estava estava a polícia e depois estavam para aí 15 ou 20 mulheres atrás dos polícias e eles pediram-nos logo os passaportes ver are you from outra vez a mesma história Marroco ou Irã Iraque não sei o que não Portugal estávamos passaportes viam e lembro-me que eles perguntaram o que é que vocês estão aqui a fazer e eu até estava assim mais ou menos inspirado porque estava contente com aquela situação também de estar ali naquele sítio àquela hora e aquilo a acontecer e expliquei-lhes que estava ali porque hotel hotéis já em todos os lugares e aquela experiência que nós estávamos a viver ali estávamos a viver ali no Sri Lanka e estávamos tínhamos decidido ir para o Sri Lanka depois das explosões e aquilo tudo era porque nós queríamos viver a viagem assim e fazer a viagem assim e foi fixe porque eles ficaram super agradecidos até ficaram emocionados e as mulheres vieram-nos pedir desculpas disseram que estavam com medo de nós e por isso é que chamaram a polícia e até ali eu estava tipo super contente e olha consegui fazer com que este pessoal estivesse bem connosco depois nós fomos dormir eu lembro-me que adormeci super cedo e passado um bocado apareceu a polícia outra vez e quando apareceu a polícia outra vez nós já estávamos todos a dormir acordamos saímos demos passaportes outra vez a mesma história outra vez a mesma conversa eu comecei a ficar tipo com um bocado de receio eu comecei a pensar este pessoal está mesmo com medo de nós porque nós já passamos a fase de ter medo deles mas de facto eles têm mesmo medo de nós eles não sabem quem é que nós quem é que nós somos e acham mesmo que nós podemos ser terroristas porque eles muitas vezes perguntavam are you a terrorist are you a terrorist e como estou a fazer apanhas-te obrigado eu não posso mentir tem que ser terroristas mas portanto nesse momento eu fiquei com medo outra vez ainda por cima para ajudar a cena havia um gajo qualquer que estava a 20 metros de nós tinha uma cabana teve a noite toda a luz ligada e de 15 em 15 minutos disparava para o ar e depois o pessoal disse que era por causa dos elefantes e dos jabalis e de não sei o que ninguém dispara ninguém está acordado a noite toda a disparar para o ar de 15 em 15 minutos por causa de elefantes que no máximo acordas para ir à casa de banho e lembras-te das um tiro não vais dar não vais dar tipo 15 em 15 minutos a disparar para o ar e aí eu fiquei com medo porque percebi que estávamos se calhar a pisar a linha era fixe estarmos lá era fixe influenciarmos positivamente as pessoas para lá irem mas não era fixe associarmos as pessoas e tive medo que algum algum de lá fosse maluco o suficiente para achar que nós éramos mesmo terroristas que nós estávamos mesmo ali para fazer mal a alguém e que nos viesse fazer mal a nós mas pronto depois amanheceu e foi altamente e aconteceu uma cena incrível porque nós a certa altura deixamos o tuc-tuc durante um dia andamos de comboio porque é super típico andar lá de comboio e depois para voltar ao tuc-tuc voltamos à boleia e apanhamos boleia passado tipo 2 minutos a primeira boleia foi logo a segunda boleia foi passado para aí 2 minutos estarmos já à espera de boleia e o gajo estava todo cagado de medo mas assim tipo um nível tipo queria ajudar mas ao mesmo tempo ele queria ajudar e ajudou mas estava todo cagado de medo fez a mesma pergunta se éramos terroristas se tínhamos bombas nas mochilas se éramos não sei aonde se éramos do Irão e não sei o quê e pronto nós demos os passaportes eu falei eu tive pai meia hora a falar com ele sem ele me responder uma única palavra e foi engraçado que ele era disse-me que era budista a certa altura porque eu perguntei-lhe e ele parou num templo hindu e entrou no templo hindu como budista e fez lá umas rezas e nós entramos com ele eu acho que o facto de nós termos entrado com ele provou que nós estávamos na boa para ele eu acho que aquilo foi tipo um teste e a partir daí falou vai connosco e foi deixou-me super sensibilizado a esta cena de o pessoal estava todo cagado de medo de nós e mesmo assim ajudava-nos e eu acho que isso é espetáculo sabes que o máximo de medo que eu senti de mim foi quando eu estava na Nigéria na minha viagem de bicicleta e o típico nigeriano idealmente é tão bom ou tão mal como o típico caniense o típico amaranense e por aí fora só que na Nigéria há um grupo que é o Boko Haram que é um grupo terrorista e o grupo terrorista faz com que as pessoas tenham medo e tendo medo vão ser muito menos hospitaleiras as pessoas diziam muitas vezes oh you can't blame them you can't blame them you can't blame them mas eu acho que nós de certa forma temos de ser tão exigentes com os nossos próprios tugas quando por exemplo em Portugal há racismo mas o racismo muitas vezes é um bocado escondido mas por exemplo a xenofobia que há para com ciganos parece que é tipo boete está-se bem porquê? porque alguém soube de um cigano que rouba não sei quem não sei quem não sei quando e isso permite às pessoas estabelecerem esse juízo de valor e nós criticamos as pessoas que fazem esse juízo de valor para com os xenófobos portanto se calhar também podemos criticar as pessoas do Sri Lanka que estavam a estabelecer um juízo de valor tipo dá para perceber o contexto e porquê que eles fazem isso porque o que eu acho triste no meio disto tudo é que opá infelizmente se vocês disserem que sim eram muçulmanos se calhar não podiam dar lá mas sabes uma cena engraçada porque nós eu estava com a árvore grande o Rui opá ele até tem tipo tu na Arábia Saudita estavam-se sempre a perguntar se tu eras da Turquia da Turquia ou não sei o quê também tenho assim uns ars meios no meio de oriente e muita gente mandava a mensagem no Instagram a dizer faz a barba e eu não fiz a barba porque se eu fizesse a barba porque sempre que eles me perguntavam se eu era muçulmano eu dizia I'm not muslim porque não era muçulmano mas não dizia que era cristão e dizia mas e o quê? Exato tinha a oportunidade de meter em causa aquele preconceito que eles tinham e eles próprios reconheciam claro que era o medo a jogar ali com eles porque se há uma cena que eu curti bem no Sri Lanka foi ver essa as religiões todas na boa mesmo depois disso ter acontecido é claro que havia ali uma tensão super grande mas de qualquer forma quer dizer um budista parou num templo hindu para nos levar ao templo hindu estás a ver? e muitas vezes na rua havia muçulmanos ao lado de budistas ao lado de hindus e isso é uma cena e de cristãos é uma cena muito fixe do Sri Lanka a ver essa essa tranquilidade das religiões todas viverem viverem em tranquilidade mas eu eu não fiz a barba porque queria aproveitar todas essas situações que eu podia para dizer já eu não sou muçulmano mas isso não tem nada a ver não foram os muçulmanos que fizeram aquilo foram três ou quatro malucos que se lembraram e eles já e aí o Wright eles percebiam e concordavam e pronto e é fixe isso mas é isso tipo eu quando as pessoas rebentam uma bomba fazem seja o que for além de destruir as vidas das pessoas que morrem e as vidas das pessoas que estão à volta das pessoas que morrem eu não me importo que denigrem a religião em si porque como já falamos mil vezes eu não tenho nenhum particular efeito por nenhuma religião em particular mas o grande problema é que eles acabam por denigrir as pessoas que professam a religião que eles professam eu não sei exatamente qual é o objetivo deles se é meramente espalhar o terror porque sim mas os irmãos deles os fiéis que acreditam no mesmo Deus que eles acreditam passam infelizmente porque as pessoas não conseguem olhar para além do exemplo único e generalizam com muita facilidade os irmãos deles passam a ser menos bem-vindos em sítios por causa dessas cenas que eles fazem e esse pequeno grupo que acaba por não ser representativo de uma população acaba por contaminar se isso vem que uns acreditam que os outros não são verdadeiros muçulmanos podem não se importar mas certamente que os verdadeiros terroristas não acham que eles são os únicos não sei nunca falei com nenhum felizmente quando falamos agora na Arábia Saudita com um man na mesquita ele disse-nos que não acreditava que os outros fossem verdadeiros muçulmanos tal como os verdadeiros muçulmanos que explodem com cenas não acreditam que os outros são verdadeiros muçulmanos eu por acaso tenho algo a dizer acerca disso mas vamos deixar para daqui uns meses quando sair o nosso próximo episódio obrigado por teres vindo além de ser uma história interessante acho que também pode ser produtivo para as pessoas que realmente se possam deixar levar pelo medo obviamente nem o João nem eu estamos aqui a dizer que o pessoal deve estar-se a marimbar e ir independentemente do que esteja a acontecer num sítio mas simplesmente não só medir a probabilidade que há de nos acontecer a nós e depois cada um tem o seu valor há pessoas que se a probabilidade de morrer for um em mil não vão há outros que se calhar é já só um em 500 por aí fora e isso aí cada um tem a sua mas também pensar por vezes a probabilidade é mesmo quase zero e estamos a estamos a ceder ao medo e estamos também a lesar a economia num país que subsiste muitas vezes disso porque infelizmente eu estive no Egito agora há um mês e pouco e eu te conheci lá um egípcio que me disse tu tens um ataque terrorista em França e se calhar as pessoas não vão a Paris durante uma semana mas depois vão logo a Paris a seguir esquecem rápido mas se tens um ataque no Egito ou tens uma revolução no Egito que era mais o caso e as pessoas não vão durante anos já viste isto é estranho não é? tipo porquê? a opinião de França é tão boa que é preciso muito para derrubar a opinião de países árabes se calhar é tão má que é preciso muito para trazê-la para um lado mais positivo portanto não cedam tanto a este tipo de cenas façam uma análise mais crítica e ciente das coisas o João voltará daqui a uns meses para falar precisamente sobre a aventura que nós tivemos na Arábia Saudita mas por hora é o fim o pessoal que quiser continuar a acompanhar tu viajas também vários meses por ano o pessoal que quiser continuar a acompanhar tu podes fazê-lo bem follow the sun travel follow the sun travel instagram instagram quanto a nós eu já não digo isto há muito tempo mas se vocês ou alguém que vocês conhecem tiver alguma história interessante para partilhar aqui na Metamorfose vá por favor mandem mensagem podem encontrar no instagram também em pedrowonderroad se curtem a Metamorfose acreditem que o vosso apoio é mais que bem-vindo podem apoiar a Metamorfose em patreon.com barra Metamorfose ambulante e podem também apoiar desta forma que é comprando os meus livros este é um outro terceiro livro depois do daqui a ali de Portugal a Singapura por terra e do daqui a ali de Portugal a África de Sul temos o Vago do Panamá do Panamá como o próprio nome indica do Panamá do Panamá do Panamá do Panamá do Panamá do Panamá e é um livro espetacular acho que é o meu melhor livro até agora podem comprá-lo em daquiali.com obrigado João por ter agindo até para a semana do Panamá do Panamá do Panamá